A galera do show.com é o seguinte, estamos preparando para entrar, para a volta do nosso programa de 2009, tem um cenário novo, um estertado novo, a gente está seguindo todas as ideias, lembram quando eu falo que vocês entrarem no site, que eu dirijo as coisas, então, até a memória X, que são as coisas que vocês vão pedir, vocês estão pedindo, vai ler o Xuxa quando você teve um ataque de origem, não sei lá, a gente vai botar para você. Então é só vocês pedirem, falarem comigo diretamente, vai ter uma linha direta, total, geral, agora a gente vai ficar muito mais perto, antes de eu dizer que o TV Xuxa tem na sua cara, agora o TV Xuxa tem na sua cara e está cada vez mais pertinho de você. Alô pessoal do Xuxa.com, super feliz e nojado de estar aí no primeiro programa. Xuxa.com, maior sucesso, aí todo mundo acessando para ver o que vai acontecer no programa, vai ser bom. É, a novidade do ar, gente, é isso aí. Um, dois, três, e vocês? De Jesus, Deus, 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 Deus,